Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou compartilhar com vocês essa torta de travessa aqui, gente, deliciosa pessoal, com dois recheios maravilhosos, que é um creme de leite milho com pêssego e um creme de ameixa com doce de leite, dois recheios que ficam maravilhosos mesmo. Vamos para o preparo dessa delícia. Bom gente, e para o preparo dessa torta deliciosa, aqui eu tenho bolo no sabor de chocolate esfarelado, esfarelei todo aqui nessa travessa e eu fiz desse bolo aqui pessoal, de massa pronta. Eu utilizei dois pacotes dessa massa aqui, bom? De chocolate. E agora nós vamos adicionar aqui os recheios para essa torta, gente. E aqui, gente, eu tenho dois recheios deliciosos. Aqui eu tenho um creme que mexer com ameixa e doce de leite e aqui eu tenho outro creme delicioso, que é um creme de leite milho com pêssego pessoal. Esses dois recheios eu tenho aqui em outro vídeo no meu canal e eu vou estar colocando, né, abaixo no link desse vídeo aqui. Eu vou deixar o link para vocês conferirem esse recheio aqui, que é uma delícia, esses dois recheios maravilhosos, tá bom? E aqui, desse lado aqui, eu vou colocar esse primeiro recheio. Do outro lado, eu vou colocar o recheio de ameixa, eu vou colocar mais uma camada de bolo, e depois, gente, depois de colocar todo o bolo aqui por cima, a segunda camada de bolo, nós vamos preparar uma deliciosa cobertura. Vamos lá! E com o fogo ainda desligado, eu vou colocar uma caixinha de creme de leite, vou colocar três colheres de sopa de açúcar, e vou colocar também três colheres de chocolate, chocolate em pó, 50% de cacau, tá bom? Três colheres de sopa, três colheres razoáveis. Vou misturar aqui, antes de ligar o fogo, né, misture bem para não queimar. Agora vou ligar o fogo, e vou continuar mexendo e mexendo até usar o ponto, tá bom? O ponto que eu quero. E depois eu mostro para vocês o ponto desse nosso ganache, gente. Não estou utilizando o chocolate em barra, e sim, o chocolate 50% para cá, o chocolate em pó. Bom, queridos, o meu ganache já ficou pronto, olha só, após abrir fervura, você deixe lá cozinhando, mexendo sempre por 13 minutinhos, ó, e fica assim, ó, gente, bem parecido com o ganache, né, que a gente faz com a barra de chocolate, ficou uma delícia. E agora nós vamos colocar aqui por cima do nosso bolo. Pessoal, eu usei duas caixinhas de creme de leite, tá bom? Bom, pessoal, e para finalizar aqui essa delícia, dessa nossa torta de travessa, eu vou colocar aqui do lado, desse lado aqui, que é o lado em que eu coloquei o creme de milho, leite milho com pêssego, eu vou colocar coco ralado, desse ladinho aqui, o pano floco. Se você já está gostando aí do nosso vídeo de hoje, deixe o seu like, tá bom? Se inscreva no canal aí, você que ainda não é inscrito. E agora, meus amores, é só levar à geladeira, para ficar bem geladinho, e depois é só saborear, essa delícia, olha isso. Muito bom, muito delicioso, gente. Top delícia mesmo. Bom, e agora eu vou experimentar esse outro lado aqui, que é o lado com o recheio de ameixa, gente. Vou cortar com essa coisa que é menor aqui, olha, o lado com o recheio de ameixa, olha isso, gente. Olha isso. Hum, hum, hum. Gente, igualmente, igualmente delicioso. Top delícia mesmo. Deixe lá o seu like, tá bom? Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, compartilha aí com seus amigos, com seus parentes, e não se esqueça de ativar o sininho, para você receber as nossas notificações sempre e postar nosso vídeo aqui, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.